Inktober, um evento online mundial onde artistas se comprometem a criar artes com tinta durante o mês de outubro. Criado por Jake Parker em 2009 para treinar as suas habilidades de finalização com Nankin, hoje já é uma tradição. As regras são simples. Fazer um desenho com tinta, Nankin, sem cores, mas pode rascunhar com um lápis por baixo. Publicar o seu desenho online com a hashtag Inktober e Inktober 2018 e por último, repetir. O objetivo é fazer um desenho diário. 31 desenhos em 31 dias. Pode fazer mais de um num dia ali, mas somando em 31 tá tudo certo. E dessa vez eu irei participar. E se você quiser vir junto comigo, tudo que você precisa é de papel e caneta. Adicione também a hashtag Inkrush e assim eu poderei ver a sua arte também. E pra gravar essa série de vídeos eu estarei utilizando os seguintes materiais. E um conjunto de canetas Multiliner SP da Copic. 0.1, 0.05, o BS que é o Brush Small e uma 0.5. Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e estamos especialmente radiológicos hoje, né? Não sei por que minha voz tá assim, desculpa. E hoje no Inktober temos dois super-heróis do universo da Marvel que eu acabei descobrindo que estão juntos em um grupo também aí, né? Eu achei que essa dupla poderia ser muito maneira de se desenhar, já que os dois, apesar da aparência diferente, tem poderes similares no que tange. É uma pele super-dura, super-força e determinação pra caramba, né? Parece que esses dois aí integram em algum momento nos quadrinhos, né? O grupo dos New Avengers, juntamente com outros colegas desse universo, como Wolverine, Homem-Aranha, Capitã Marvel. Mas eu achei legal, especialmente por haver alguma similaridade entre as suas habilidades super-humanas. E eu vou tentar, neste momento, adivinhar algo sobre você. Você, quando era criança, já conversou com um coleguinha de escola, com um amiguinho, com um primo, com seu irmão. E se você não perguntou, foi perguntado a você o seguinte. Se você pudesse escolher um super-poder, qual seria? E da interminável lista de habilidades super-humanas representadas em quadrinhos, jogos e filmes, super-força talvez fosse uma das suas respostas mais frequentes, não é mesmo? Juntamente com uma certa infensibilidade, uma pele impenetrada ou super-dura, ser incapaz de ser ferido. Ambos os personagens dessa arte aqui têm isso, né? De alguma forma. Mas, refletindo ao que me parece, os super-poderes são somente úteis na medida dos conflitos dos heróis, não é mesmo? Eu lembro que eu, normalmente, fugia desses poderes porque eu não conseguia me imaginar fazendo muita coisa com eles. Afinal, o que no meu dia a dia de criança seria facilitado com o poder para esmagar qualquer inimigo? Sem inimigos. Ao que me parece, super-força e invencibilidade são bons na medida em que você precisa destruir e resistir a ataques super-poderosos também. E eu lembro que poderes de locomoção me pareciam tão mais vantajosos, como os poderes do Noturno de se teletransportar mesmo, né? Do Homem-Aranha de se pendurar por aí, de teia em teia. Ou até mesmo do Groucho, que no desenho do X-Men Evolution, pelo menos uma vez ou outra, utilizou a sua língua aí e os seus saltos como uma forma de locomoção acelerada. Eu não gostava de super-velocidade, por algum motivo, mas esses poderzinhos que deixa você pular e saltar e fazer umas coisas diferentes, eu achava muito legal. E até mesmo em jogos, eu lembro muito bem que o que eu mais gostava de fazer era andar por aí. Eu sempre gostei do videogame como um simulador de locomoção, né? De uma forma que você talvez nunca poderia fazer no mundo real. Você talvez já tenha jogado aquele joguinho do Hulk do Play 2, que era inspirado no filme de 2008. Dava pra você saltar distâncias incríveis, correr super rápido, escalar prédios. E sempre foi isso que me parecia mais interessante do que simplesmente bater continuamente nos bonequinhos e nos tanques de guerra que tinha no jogo lá. Assim como também era no jogo do Homem-Aranha, né? Que tinha pro Play 2 também, no Play 1. Então eu gostava muito desse aspecto da locomoção. E talvez, pessoal, essa minha percepção de que qual super-poder seria vantajoso, seja talvez a melhor prova aí mesmo do tipo de infância que eu tive. Uma infância privilegiada nesse nosso Brasil. E que eu nunca quis super-força ou invencibilidade, porque eu talvez nunca tivesse quem ter que vencer pela força, nem quem quisesse me machucar. Talvez pra alguém que tenha crescido em outras condições, em um outro lar, talvez até mesmo um vizinho meu já pudesse imaginar diferente. E eu lembro que na minha rua, logo de frente com a minha casa, morava um rapazinho que nós conversávamos até bastante quando a gente tava sozinho ali, sentazinhos na calçada. E por volta dos oito anos, eu acho que eu tinha, foi pela primeira vez me apresentado uma questão que eu nunca havia reparado direito, né? Ao me ver com a camiseta de uma banda americana, o meu cabelo de cuia, o meu shorts jeans e talvez um sapato meio all-starzinho que eu tinha quando era criança, ele me perguntou, por que que vocês se vestem assim? Vocês, né? Só tava eu ali com ele na rua naquele dia. E ele tava falando de todo mundo que se parecia comigo e que não se parecia com ele. E de uma divisão social que pra ele já havia sido muito bem percebida e que eu nunca havia notado. Porque acho que a gente não consegue reparar na falta que o outro sente. Só na nossa. Como poderíamos reparar, né? Se estamos presos a perceber o mundo de um ponto de vista sempre parcial, sempre subjetivo, sempre a partir da individualidade que nós habitamos, não é? E foi aí a primeira vez que eu reparei que a pele dele era mais escura que a minha. E que a vida dele era um pouco diferente da minha. E que ele mesmo naquela idade, tão jovem, lidava com questões que pra mim nem existiam. Acho que é exatamente por isso, pessoal, que a comunicação é fundamental. Pois sem ela, estaríamos sempre presos a nossa única possibilidade de percepção. E ter alguma forma de acesso à subjetividade do outro seja fundamental pra compreender o mundo de uma forma menos rasa. Porque de fato o que nós experimentamos do mundo não é o mundo. É só aquela fatia onde a gente se insere, onde a gente está e aonde a gente pode ser impactado pelos fatores que estão ao nosso redor. E nesse ponto eu acho que a ideia de multiverso é realmente real. Ao passo que até mesmo o seu vizinho pode estar vivendo uma realidade muito diferente da sua. E nessa percepção existem sim vários mundos. Na onde talvez super força e invencibilidade sejam muito, muito mais vantajosos do que simplesmente poder chegar na escola um pouquinho mais rápido. E esse é o nosso desenho do Luke Cage e do Coisa pra mais um Wiktober, pessoal. Novamente agradeço profundamente a todo mundo que assiste aqui o canal. Que elogia, além da arte, o roteiro dos vídeos também. Porque justamente essa parte tem se tornado algo muito diferente pra mim. Então é isso aí galera, fica aqui a recomendação de mais dois vídeos. Até o próximo, valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa